O Móvel Sobe 2 vezes mais que a renda do morador em Curitiba E uma entrevista com o cineasta Eloy Pires Ferreira Eu sou Júlio Rocha E eu, Matheus Klocker Começa agora a tela 1 nesta quarta-feira, dia 26 de setembro Policiais civis da capital foram homenageados hoje em um evento aqui na Universidade Positivo Foram premiados que nunca responderam processos administrativo ou criminal Há mais de 30 anos, policiais civis de todo o estado do Paraná recebem homenagens Delegados, investigadores e escrivães são alguns desses homenageados Na próxima sexta-feira, 28 de setembro, a Polícia Civil comemora 159 anos E parte dessa celebração começa hoje 280 policiais estão sendo premiados por tempo de trabalho Certificados e medalhas estão sendo entregues como uma forma de agradecimento do estado E também do departamento da Polícia Civil Compensar um pouco do sacrifício que esses policiais fazem no seu dia a dia Um sacrifício muitas vezes não reconhecido pela sociedade Um sacrifício de trabalharem sempre muito mais do que no horário permitido De arriscarem suas vidas Muitas vezes não recebendo o que realmente deveriam receber por isto Não terem as condições estabelecidas e necessárias para exercer esse trabalho Mas o Policial Civil sempre foi bem negado Cada medalha entregue corresponde a um determinado tempo de trabalho E para esses policiais homenageados, cada medalha tem um valor especial Acredito que ser lembrado é muito importante E a cada 10 anos você receber uma medalha São 10 anos de trabalho que você dedicou, se esforçou E quando recebe essa medalha é um reconhecimento E para nós é muito gratificante saber que somos lembrados Além dessas medalhas, outras duas de honra e mérito foram entregues para policiais Que arriscaram suas vidas durante uma ocorrência Daniel, que trabalha há mais de 30 anos como investigador, recebeu essa medalha considerada especial Eu estou recebendo a medalha de mérito em virtude de ter havido salvo uma policial Em uma ocorrência policial O elemento puxou a arma e ia disparar em direção a ela Eu interferi a ação dele E no momento, inclusive, da interferência, eu fui baleado no lugar dela Custos com mão de obra e alta procura podem ser os motivos para o aumento dos preços de imóvel na capital Desde 2007, o valor do metro quadrado de área útil passou de quase R$ 2.500 para mais de R$ 5.000 O crescimento no setor imobiliário nos últimos anos fez com que o preço dos imóveis Subissem bem acima da inflação e da renda do morador de Curitiba O aumento de 110% é quase duas vezes superior ao verificado no rendimento médio de quem mora na capital Hoje, o trabalhador precisa de quase três meses de salário para comprar apenas um metro quadrado Repórter Júlia Lacerda A partir de amanhã, o Telão vai exibir cinco matérias sobre os bairros de Curitiba O objetivo é apresentar as necessidades apontadas pelos moradores de cada região Além disso, a série foca no que a população espera da próxima administração na capital Na primeira reportagem, você vai conhecer a cidade industrial de Curitiba Seus investimentos e problemas O bairro é um dos mais violentos da cidade e possui quantidade de ocupações irregulares E vamos falar do tempo O frio chegou de forma intensa hoje no estado Amanhã, o dia em Curitiba pode inclusive começar congeada As temperaturas devem variar entre 3 e 19 graus Nas praias, a previsão é que o dia seja apenas nublado A mínima é de 12 e a máxima é de 21 graus Confira agora o quadro Descobrindo Curitiba sobre a Avenida Vicente Machado Vicente Machado ocupou a presidência do Paraná durante a Revolução Federalista Que aconteceu em 1893 Na ocasião, Curitiba foi ocupada pelos Maragatos Por isso, ele decidiu transferir a capital do estado para a cidade de Castro Além disso, ele foi também senador e novamente presidente da província do Paraná A Vicente Machado tem 3.200 metros de extensão Ela começa na Avenida General Mário Tourinho e termina seu trajeto na Praça Osório A avenida também é uma importante ligação entre o bairro Batel e o centro A Avenida Vicente Machado possui um grande número de estabelecimentos comerciais Entre os principais pontos de referência estão O Ministério da Fazenda, o Prédio do Hospital São Vicente e o Omer Shopping Hoje no estúdio vamos falar com o cineasta Eloy Pires Ferreira Diretor do filme Curitiba Zero Grau Olá Eloy Tudo bem? Tudo bom Você acha que o Brasil tem fôlego para se tornar uma expressiva indústria do cinema? O Brasil já teve um período industrial há muitos anos Quer dizer que tinha uma produção que se autossustentava Então dá para se dizer que era uma indústria Eram filmes, eram produções regulares Que se faziam quase que em linha de montagem E agora a gente voltou a fazer um volume grande de produções O país E agora a produção também está mais descentralizada Está mais regionalizada Claro que o grande motor da produção continua sendo o eixo Rio-São Paulo Mas está se fazendo bastante coisa em outras capitais Em outros estados na verdade E agora com essas possibilidades, esses mecanismos Como a lei do audiovisual, as leis de incentivo E uma série de outros mecanismos De origem, vamos dizer assim, governamental Isso tudo está possibilitando que o país cresça bastante Que tenha um volume bem maior de produção E que gere muito emprego e tudo mais Como faz uma indústria Então, e o Brasil é um país muito grande mesmo De dimensões continentais e tal Ele comporta realmente uma indústria E eu acho que nós estamos atrasados nesse processo Se houvesse uma Vamos dizer assim Se nos tivéssemos Nos ligado mais Anteriormente Acho que a gente já poderia estar bem mais avançado Mas de qualquer forma o Brasil já Pode se colocar entre os países que mais produzem filme no mundo É, mas seria um desafio assim Maior fazer um filme independente Ainda fora desse eixo Rio-São Paulo? É, sempre Fazer um filme sempre é um desafio Em qualquer lugar do mundo Não é fácil para ninguém Mas Fora de um grande centro de produção Como é o caso o eixo Rio-São Paulo Que é onde realmente se concentra Se concentra os melhores recursos e tudo mais É sempre mais complicado, obviamente Mas Assim Eu e os meus parceiros Nós nos acostumamos Eu costumo usar muito essa expressão Já virou o chavão Nós nos acostumamos a tirar leite de pedra Entende? Quais são suas apostas para o cinema curitibano especificamente? A gente está também num bom momento Assim, na rabeira do que está acontecendo no Brasil Nós estamos também num bom momento aqui em Curitiba E Curitiba já tem uma história de cinema bacana Nós temos, se faz cinema, se faz filme aqui Se faz imagem, movimento Há mais de 100 anos Então E daí Então Curitiba tem uma história de altos e baixos Mas tem E já teve momentos assim bem prolíficos Em que se fazia muita coisa E que o nome da cidade de Curitiba O nome de cinema paranaense Estava aparecendo também mais na mídia e tudo mais Na década de 80 A década de 80 foi um momento também bastante promissor E agora, nesse início do século XXI Também a coisa cresceu Inclusive a gente agora está com volume também De produção de longa metragem Tanto que esse ano Tem o Curitiba Zero Grau Que acabou de entrar em cartaz Já está na sexta semana Está indo para a sétima Tem o Circular que vai entrar nos próximos dias Tem o Brichos do Paulo Munhoz Que é o Brichos 2 Que entra no começo de janeiro Tem o do Paulo Biscaia Que ele está fazendo uma distribuição De forma diferenciada, alternativa Inclusive com interação com o Platéia e tal Que é o Nervo Craniano Zero O nome do filme dele E tem mais alguma coisa Então a gente está lançando Vários longas E há quatro anos Quando eu lancei o Sal da Terra O meu filme anterior No mesmo momento Tinha sido lançado um pouquinho antes O Estômago Do Marco Jorge Então nós temos aí Nessa primeira década Do século até Até agora, até esse momento A gente fez aí Acho que já teve mais de Dez longas Que foram produzidas aqui Que entraram no circuito comercial Convencional E aí você comentou Que o público curitibano Tem uma certa resistência Ao cinema nacional Ao cinema curitibano Você acha que isso está melhorando? Se ainda está difícil? É estatístico, né? Isso quer dizer Foi feito um levantamento Em várias capitais E Curitiba é a cidade Que menos vê filme brasileiro O que eu acho Que a gente deveria fazer O curitibano É diversificar um pouquinho Mais o gosto Não ficar só no McDonald's No fast food E abrir um pouquinho Olhar a visão Para Enfim Para outras coisas Para o mundo Quem ainda não viu Curitiba Zero Grau Pode encontrar o filme Em Cartazonde Então Nessa semana Essa é a sexta semana Ele está no Estação E no E no Cine Plus A Rede Cine Plus Tem três cinemas Está em dois Está no Chaxim E no Jardins Américas A gente está negociando Uma outra sala Para a semana que vem E a gente pretende manter Ele vai continuar Vai ter uma sétima semana No Estação com certeza E acho que até vai aumentar O número de horário Para vocês terem uma ideia Nós lançamos o filme Em oito salas Na primeira semana Na primeira semana Tinha oito salas E trinta e uma sessões diárias Acontece Que o mercado exibidor Ele é cruel Quer dizer Se você não tiver público O filme não se mantém Mesmo tendo público Ainda corre o risco De cair fora Então tem uma pressão Muito grande Dos filmes novos Que vão entrando E no Brasil Tem poucas salas Até que Curitiba Tem um número razoável Para o tamanho da cidade Comparativamente a outras Curitiba tem um número bom Tem em torno De umas oitenta salas Mas tem muito filme Novo chegando Então eles vão pressionando Até os filmes Que tem público Eles acabam perdendo O número de salas E o número de sessões Entende? Porque tem essa pressão É óbvio E a gente está conseguindo Se manter Já é uma proeza É uma proeza A gente ter conseguido Colocar o filme Em oito salas Mesmo que seja Só em Curitiba inicialmente Nessa arrancada A gente colocou só aqui E é uma proeza A gente se manter Até essa sétima semana Que a gente está garantida Para a próxima E a gente pretende E continuar mais Agora ele está saindo De Curitiba também Está indo para outros lugares Está saindo Na verdade é assim Ele tem um programa Chamado Cine Cult Vinculado à rede Cinemark Que eles têm Esse espaço do Cine Cult Em 28 cidades Do Brasil Então ele foi Agora essa semana Ele está em Porto Alegre Florianópolis E está também No Miller aqui Dentro desse programa E ele vai ser levado Para outras cidades E independentemente disso Em paralelo Nós estamos Tocando negociações Com outros exibidores Para colocar Proximamente em Cascavel Em outras cidades Do interior do Paraná E nas capitais A gente está fazendo Trabalho de formiguinha Porque o nosso recurso Para distribuição É muito pequeno Muito baixo Então a gente está Vamos dizer assim Comendo pelas bordas Mas estamos conseguindo Isso que é importante Então obrigado Eloy Pela entrevista Obrigado E o Telaonte hoje Fica por aqui Agradecemos sua companhia E amanhã estamos de volta Até lá E amanhã estamos de volta Aromecom E amanhã Stopul Legenda por Sônia Ruberti